É mais que especial, é espacial. Ele é um eterno viajante das melodias que envolvem o grande público. E hoje nos convida para uma nova viagem. A gente se sabe de cor. Guilherme Arantes. Tem um dado novo em nosso olhar Aquele brilho acabou Bem que a gente sabe o momento Mas se é pra falar de amor Eu quero um tempo mais Tudo em nome do nosso amor Foi você quem me ensinou Tudo que aprendemos Quando cai E nunca mais Se voltar é só pra namorar Mas cada um ter seu lugar Um cantinho para o coração Que precisa de paz Cuidar do nosso amor O bom da vida passa E quando a gente vê Que passou Feito um melodrama Uma hora chega E o pão não cai E nunca mais Se voltar é só pra namorar Mas cada um ter seu lugar Um cantinho para o coração Que precisa de paz Cuidar do nosso amor A numerologia A numerologia Que precisa de paz Um é só pra namorar